Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é Tenho banana e flocão, não coma pão. Faça essa receita de dois ingredientes, saudável e deliciosa, com apenas dois ingredientes, muito deliciosa, que é uma ótima opção para o café da manhã, o lanche da tarde, o lanche da noite, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês a receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Nessa receita, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Duas bananas e um copo de flocão. Esse flocão é o flocão que a gente faz o Cuscuz Nordestino. E a gente vai colocar uma colherzinha ou uma colher de canela opcional, porque canela combina muito com banana, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, a gente pegou um prato e aqui a gente vai amassar. Vamos pegar um talher, um garfo e vamos amassar essa banana bem amassadinha, tá, pessoal? Essa receitinha não vai açúcar por quê, Sarinha? Porque a banana já adoça! Isso mesmo! É ideal para o seu café da manhã, o seu lanche da tarde, o seu lanche da noite, em qualquer momento, faça essa receitinha. Não jogue banana fora. Quando a sua banana estiver bem madurinha, faça essa receitinha fácil. E fica pronta em poucos minutinhos, tá, pessoal? Pronto, já amassei uma. Agora eu vou fazer o mesmo processo com essa outra. Aí, pessoal, a gente vai amassar essa outra, duas bananas. Como a Sarinha falou, a gente vai usar canela opcional para as pessoas que gostam, porque é banana e canela. Combina muito e a canela realça. Qualquer coisa que você coloca canela, ela realça, dá um realce muito incrível, não é isso, mãe? Isso mesmo, e sem contar que é saudável, né? Canela é bom para a saúde. Sim, canela também é bom para a saúde. Pronto, pessoal, agora que a gente já amassou, você vai amassar bem amassadinha, porque essa receita não vai mais nada do que esses dois ingredientes, tá, pessoal? Então, eu vou ficar aqui amassando e já já a gente volta. Então, pessoal, voltando, ó. Já amassei bem amassadinha, como vocês estão vendo. Agora a gente vai pegar uma vasilha e a gente vai transferir essas bananas para essa vasilha. Por quê? Porque é para ficar melhor para misturar com outro ingrediente, porque é dois ingredientes. Aqui a gente colocou as duas bananas. Quanto mais madura a banana de vocês tiver, mais adocicado vai ficar essa receitinha, tá, meus amores? Pronto, aqui eu me dou uma misturadinha, ó. E aqui a gente vai colocando o flocão automaticamente de pouquinho e misturando. Vamos colocar mais um fogão. Então, que automaticamente, ó, já vai ficando o ponto certo da gente levar para a boca do fogão. Aí você vai pegar uma frigideira, você vai untar com o que você preferir, com manteiga, com margarina ou com óleo. E eu vou ficar aqui misturando esse flocão, ó. E já já a gente volta. Então, pessoal, a gente colocou todo o copo de flocão e ficou dessa maneira que vocês estão vendo. Agora a gente vai colocar um ingrediente que é opcional, que é o que, Sarinha? Que é um pouquinho de canela. Só para realçar e deixar essa dica, essa opção para quem quiser. Isso, aí você mistura mais um pouco. E a gente está no ponto da gente modelar essa receitinha para colocar na boca do fogão. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, a gente vai pegar agora uma colher para começar a modelar essa receitinha. Você pode modelar do tamanho que você preferir, tá? O meu eu vou colocar mais ou menos desse tamanho que vocês estão vendo, ó. Aí a gente coloca aqui nesse pratinho. Agora há pouco eu já coloquei minha frigideira na boca do fogão. Vou fazer esses dois bem aqui para modelar para vocês verem, ó. Mais ou menos isso, ó. Vou colocar aqui. Agora a gente vai levar lá para a frigideira. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, liguei a boca do fogão. Uma agora a gente vai colocar aqui, ó. Na frigideira. Na frigideira, como vocês estão vendo. Vou colocar os outros dois, que vocês viram a gente nesse instante colocando, ó. Vou colocar mais esse. Eu vou ficar de olho, meus amores, porque ele fica pronto muito rápido. Então, já já a gente volta mostrando como está ficando essa receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando já ficaram prontos. Fica pronto muito rápido, né, Sarinha? Sim. Cinco minutinhos, né, Sarinha? Sim. Você deixa três minutinhos do lado, dois minutinhos do outro. Olha como já estão. Agora a gente vai colocar todos no prato e mostrar o resultado final dessa delícia de receita. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, esse foi o resultado final. Olha como rendeu, né, Sarinha? Sim, rendeu muito. Pronto, em cinco minutos na frigideira. É uma receitinha saudável, muito saudável e deliciosa. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Agora a gente vai pegar um para mostrar para vocês. Então, pessoal, agora a gente vai pegar aqui um para mostrar para vocês a consistência. Ele fica bem consistente. E a gente vai abrir. Enquanto eu faço isso, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, com um cafezinho quente é tudo de bom e com certeza deve estar uma delícia. E a gente vai finalizar por aqui, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!